Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que Deus olhe cada um de vocês, tá? Que sua família seja feliz, abençoada e tenha muita saúde. Gente, o negócio do testamento é que ela sabe que o Zezé, depois que ele parar de cantar e ficar só em casa, ela sabe que ele vai dar uma depressão, ela sabe que ele vai morrer logo, né? A pessoa, assim, igual na idade do Zezé, que não tá muito velho ainda, né? Ele gosta de estar fazendo muita coisa, né? Tem muita coisa pra fazer, né? Mas aí, esse negócio do testamento é porque ela sabe, ela já tá fazendo pé de meia dela, pra hora que ela pular, pra hora que ela sair fora dele, ela já tem tudo que ela queria, né? Isso aí ela sabe já o que vai acontecer. Então, quanto mais ela puder tirar, mais ela vai tirar, porque ele é um besta, né? Ele é um besta, ele confia, né? Então, mas tem uma coisa, gente, isso tudo vai acontecer por causa do que ele fez com a Zilu, né? E com os filhos da Zilu também. Que isso seja de exemplo pra esses homens casados, né? Pras pessoas que querem arrumar a gente fora do casamento, porque tudo de primeiro é muito bom, tudo no começo é muito bom. Aí, depois é que as coisas atrapalham, né, gente? Que aí você fica sem nada, sem esposa, sem filhos, sem amante, sozinho, sem dinheiro e doente ainda, né? Aí, gente, é isso aí que ela tá querendo. Ela já tá planejando já, tá? Ela já tá planejando sair fora dele. Quer dizer, ele tem ainda, né, umas rendas. Diz que as cabeças de boi dele lá, os boi que ele mexe com gado nelória lá, tudo caro, diz que ele vende por um milhão, né? Um gado nelória, diz que ele vende por um milhão, né? Mas aí ele vai tirar de lá, vai tirar de lá e um milhão na mão daqueles dois ali, não dá pra nada, né? Porque ela é cara demais. Ela é cara demais. Ela toma tudo quanto é tipo de remédio pra cada coisa no corpo, né? É tudo quanto ela quer fazer. Ela é muito cara, ele vai ficar pobre sem nada, vocês vão ver.